Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um contorno caseiro, tá? Então se você quer atender o passo a passo, não deixe de assistir o vídeo até o final porque tá incrível, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês E esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou de aprender como fazer esse contorno caseiro, deixe o gostei aí pra mim. Se você gosta desse tipo de vídeo ensinando a fazer maquiagem em casa, comenta aqui embaixo pra eu saber e me conta que outro produtinho você gostaria que eu fizesse aqui no canal que eu faço pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Compartilha com os amigos, se inscreva aqui no canal, me acompanhe no Facebook e no Instagram que o link tá aqui na descrição. E é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!